Bom dia a todos então, já estamos em setembro, já dois de setembro hoje, pessoal presencial que está aqui comigo, por favor, Nívia, comecei já. Bom, hoje então nós temos uma atividade para continuar, que a gente começou. Assim não dá, né? Nós começamos na quinta-feira passada. Daniel, se eu falar mais uma vez eu vou tirar a mão da pravesse. Gente, eu ainda nem comecei, nem consegui. Estão vocês já falando? Terça-feira estava de mês. Se ficar assim igual a terça-feira, eu vou mandar lá para a média. Aí suspende o presencial, fica em casa. Porque vocês não estão aqui para isso, não. Terça-feira eu não conseguia nem escutar o pessoal de casa. Tanto barulho que estava aqui. Bom, então nós começamos essa atividade na quinta-feira passada, só que nós fizemos só o número um, que foi o significado de quatro palavrinhas, lembra? Tolerância, respeito, lembra que a gente pesquisou? Não, não. Sexo e sexualidade. Esse era o número um. Aí hoje a gente vai fazer o número dois. A gente vai continuar a atividade. Só que antes da gente continuar a atividade, a gente vai fazer a oração, que é comum a todas as origens, para que a gente tenha um excelente dia, uma excelente aula, para que corra tudo bem com a gente que está na escola, com vocês aí em casa também. E aí depois da oração, a gente continua as nossas atividades. Depois dessa atividade do caderno, a gente vai fazer uma no livro, para adiantar o livro também, que já tem bastante coisa. E aí depois tem uma atividade de casa também. Tá bom? Bom, então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na terra como no céu, mas visar o seu mal, amém. Bom, antes de eu colocar a apresentação para vocês continuarem no exercício, eu gostaria de saber se, deixa eu apresentar aqui, se está me devendo o desenho. É, já foi muito tempo, mas ainda tem gente me devendo. Isabela, Isabela, conseguiu fazer, Isabela, o desenho do sistema reprodutor feminino? 10. Isabela, consegue me ouvir? Está sem nota, hein? Calão, calão, fez, calão. Calão, Márcia. Oi. Você fez o desenho do sistema reprodutor masculino? Não. Está valendo 5 pontos, você vai perder 5 pontos? Eu posso entregar até quando? Pode. Deixa eu ver quem mais aqui, Lorena ainda não está aí, Lucas também não. Tainá, Tainá, conseguiu fazer, Tainá. Tainá, Tainá. Oi? Oi? Tainá, não fiz não, professora. Olha, o pessoal presencial está falando junto com o Tainá, eu não consegui ouvir, Tainá. Por favor, usar o celular dentro da mochila. Fala de novo, Tainá, para mim. Eu ainda não fiz. Não. Tenta fazer, então, para a semana que vem, tá? Você está valendo 5 pontos, que eu vou juntar com os 5 pontos que o celular vai ceder. Ok, professora. Para depois somar com a nota do teste da prova. A partir do tipo 3, tá? Ok, professora. Bom, professora. Bom, professora, eu vou juntar com o Tia. Isabel, a Maria, tá? Podemos, então, o pessoal que tá falando consegue parar de falar ou que a gente conversou semana passada. Não contou nada eu conversar por semana passada. Estão fazendo exatamente o que eu falei, mas ao contrário. Bom, vamos lá, então. Bom, vamos lá, vamos lá. Vai rapidinho, tá? Vai rapidinho, pra você não ficar atrasado. Então, você fez o número 1, agora a gente vai fazer o número 2. Bom dia. Ó, o de hoje nós vamos começar daqui. Oi? Quinta-feira passada. O número 1 foi quinta-feira passada. Quinta. Não tem problema, não. Copio 2. Quando você terminar de copiar o 2, coloca o 2 como 1 no seu. E aí, depois eu passo o 1 e você coloca no 2. Não tem problema. Agora não. Agora não. Eu crio o 2 na foto, tá? Depois eu coloco no 1 pra você ver. Agora, o pessoal que ainda está falando. Nem eu queria isso pegar. Vamos. Leonardo, Daniela. Tá bom, papo? Não, porque vocês estão falando demais. Vocês não estão aqui pra isso, não. Bom, a atividade que a gente vai fazer agora é até a letra H. Então, vocês vão copiar esse número 2, já que a gente já fez o número 1. Vão copiar. Assim que terminar de copiar, vão lá na página 222, ó. E vão começar a procurar as respostas. Isso. Quatro palavrinhas. Isso, a gente fez quinta-feira passada. Aí, agora, a gente vai continuar o 2, vamos copiar, vamos pesquisar pra poder responder, tá? Há algumas questões dessas aí, nós já chegamos a ver até em programas de saúde. Quando a gente estudou a parte de gravidez múltiplas, a gente viu isso em programas de saúde. O dia depois, a gente estudou também, copiou um texto, falando sobre o desenvolvimento do bebê através das semanas, né? Então, tem algumas questões aí que vocês vão lembrar de programas de saúde. Vocês vão pesquisar no livro de ciências, porque agora aparece no livro de ciências também. Mas a gente chegou a ver em programas de saúde. Fala. No primeiro de mês. Não, 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 não. Quando for oito e vinte, a gente corrige essa atividade, tá? Sete e quarenta e sete. Quando tocar o sinal da primeira aula, terminar a primeira aula, a gente corrige isso para depois de assistir o livro. Tem um exercício no livro também que a gente fazia. Mas aí, antes, eu vou corrigir esse efeito. E 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 aí, antes, eu vou corrigir esse efeito. É, exatamente. Pode causar um efeito. É, mas você não sabe. Não pode fazer em casa, né? Não pode fazer em casa, não, porque aí você não sabe a técnica, né? Para o quê? Para o quê? Alto setenta. Alto setenta esse, alto que a gente está botando. Obrigada. É, peraí que eu vou lembrar o nome. Ai, peraí que eu vou lembrar, esqueci o nome. É tipo uma estufa, mas não é esse nome, não. Esqueci o nome, mas eu vou lembrar. É o que você quer dizer? É o que você quer dizer? Não, o nome dessa máquina que faz é a esterilização. Está pequeno ainda, vou aumentar mais um pouquinho. Esterilização da tráquina? Ele perguntou. Não, não, esterilização de todos os instrumentos, cirúrgicos, um hospital. Ah, então a gente está falando quente. Não, não, tem um... É, mas tem um nome. É, mas tem um nome. É o mesmo, só que no hospital é maior. É, é a mesma coisa, só que no hospital é maior. Eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar, vou falar para você. É, mas tem um nome. Obrigada. Obrigada. Tem que começar a pesquisar na 222 essas questões, tá? Obrigada. 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 Obrigado. 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 Olha, sete e cinquenta e oito, hein? Tanto faz, pode dividir ou mudar para todo mundo, tanto faz. Aí ela vai combinar com vocês como que ela vai fazer. Não é a sua, não, meu velho. Não. Pedro, para de falar e faz o que você. E olha as suas palavras dentro da sala de aula. Tô obrigada por ficar escritando isso, não. E olha as suas palavras dentro da sala de aula. E olha as suas palavras dentro da sala de aula. Até a próxima. E olha as suas palavras dentro da sala de aula. Aline, será que eu poderia usar meu caderno de programa de saúde para responder alguma dessas questões? Pode, pode sim. Tá bom. Tem algumas coisas que você vai achar lá. Tem algumas coisas que você vai achar lá. Tem algumas coisas que você vai achar lá. Tá bom. Tem algumas coisas que você vai achar lá. 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 É, eu não sei, mas tem um aluno que tem igual o meu. Será? 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 É. É. Não, antes é aquela parte das células. Pode, pode colocar aí. Pode colocar aí, Fica. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. Não, antes é aquela parte das células que você vai achar lá. O barulho, gente. Ó, oito e seis. Vamos lá. Operando. Você ainda está copiando, Níndia? Vou te emprestar no paderno, então, Lucas, porque senão você não vai conseguir copiar hoje. A história é o... Pois, né? Tá. Então... Não, não. Vamos, Isaac. Sem papo, fazendo o dever. Vai? A PH, sim. Não, a gente já tem outro dever no livro pra fazer. Sim. Você não tem número um? Então, pode. Não sei quem falou isso. A dor é a mesma. Quando ele estiver saindo, vamos tirar logo, né? Tem... Tem uma foto aí no livro. Quer dizer, ó. Acho que tem uma foto aqui. Não sei, eu não senti, porque eu fiz cesárea. Não sei o que dizer. Mas dizem que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver se mostra aqui. Ah, não mostra a placenta, não. Só mostra o cordão umbilical. Não. Isso, isso. Nada do 1028. Nada do 1028. Mais do que isso? Não. Não, postam isso. Os olhos, uns 10 centímetros, mais ou menos. Não é cientificamente comprovado isso não, mas algumas pessoas costumam fazer isso. Contar, ler um livro, cantar. Algumas pessoas fazem isso, mas não é cientificamente comprovado isso. O que é isso? Ela era médica? Ela era médica? É, não sei não, hein? Hoje em dia tem tanto falso médico por aí. Sim, tem. Tem o registro no Conselho de Medicina. Não, independe de gostar. Se você tiver o registro... Não, você tem que ser um bom aluno na faculdade. Agora responde, porque é 8h20, daqui a 8 minutos eu vou corrigir. Corrigir. Não deveria. Não deveria, porque pode dar certo, como também pode dar errado, né? A criança vem com alguma deficiência. Não. 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 Então, você tem que tomar cuidado. quando chegar assim uma determinada idade geralmente depois dos 30 até antes dos 30 não é tão comum pode acontecer a gente já até teve uma professora aqui que teve antes dos 30 pode acontecer mas não é tão comum aí depois dos 30 já tem que ter um acompanhamento já que já existe casos na família com tantas já tem que ficar atento por conta disso porque a gente sabe que pode ser editário então se tem casos na família por que você colocou 32 semanas? não, 42 não na verdade é de 38 a 40 pode ser estendido até 40 mas segundo o livro está 38 faz vídeo de dever faz vídeo de dever é que eu estou no chão é que eu estou no chão 5 minutos para eu correr vamos lá Daniel faz o dever é que é Daniel e que é o também é que é 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 Obrigado. Vamos usar aqui. O que é o que? É uma substância. Que o próprio corpo produz para dar resistência. Tem na unha, tem no cabelo. Não, não é ela não. Ela dá resistência. Sim, exatamente. Só que em algumas situações, a gente tem quantidade menor. Por isso que algumas pessoas têm a unha fraca, quebra pela unha, quebrou. É falta de queratina. Se eu tivesse um pouquinho mais, iria ser mais resistente. O cabelo sabe. Não adianta de nada. Eu uso, compro aquelas que têm um fortalecedor, mas... Também. Isso é bom. É um bom sinal. É um bom sinal isso. Dois minutos, hein? Para corrigir o bebê. E a Asmin guarda esse celular e a Asmin não pode. Professora? Oi. Eu consegui fazer o exercício todo, menos a letra A, porque eu não estou conseguindo achar uma definição correta. Tá, eu vou colocar uma aqui já já para vocês. Já vou até apagando aqui essas criadinhas ali. Para a gente começar a corrigir. Esse aí que eu vou colocar uma definição para vocês. Ó, quando bater o sinal, começa a corrigir, hein? Ó. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Obrigada. É um pouquinho. Não vou te enganar, porque é um pouquinho. Bom, vamos lá, então. Podemos? Na letra A, nós vamos definir gestação. Então, algumas pessoas não conseguiram fazer essa. Vamos lá. Vou colocar uma aqui, ó. Pondição. Bacela. 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 Cujo óbito foi fecundado. Sim. 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 A gente continua com o sucesso, se desenvolve, tem que ser útero. Resumindo isso, quem quiser colocar menor. Desenvolvimento do feto no útero, tá? Quem quiser colocar menorzinha, desenvolvimento do feto no útero, ok? 38, de 38 a 40, pode ser até 40, tá? A gestação dura em média, aí aqui, como está falando, em média, aí a gente vai colocar 38 semanas, tá? Mas, pode chegar até 40 semanas. É, 42 já é demais. Pode até acontecer, tá? Eu conheço pessoas que... Não, não, não. Aí, não. A espécie humana, não. Em outros animais, sim. Espécie humana, não. Vai passar do tempo, o bebê vai morrer dentro da barriga da mãe. Então, algumas pessoas, quando querem o parque normal, né? Querem o que querem, só o normal, vão aguardando. Então, às vezes, eu conheço uma pessoa que o neném nasceu com 41 semanas. Porque ele completou as 40, mas ainda não tinha dado nenhum sinal de que tinha contração, alguma coisa assim, pra ele nascer. E aí, o médico falou, não, vamos aguardar mais um pouco. Aí, quando completou 41 semanas, ela começou a ter a contração. Aí, teve o parque normal, porque ela queria a parque normal. Se ela tivesse a cesárea, ele já tinha feito ânimo. Mas aí, queria que queria... Quando é cesárea? Não, às vezes, com 37, decadinho. Se tiver, se o bebê já tiver... Não, não. Se o bebê já tiver, assim, já com o peso bom, no tamanho bom, no 37, 38... Depende. Depende do desenvolvimento dele. Não, por exemplo, 10 vezes, com toda a esposa, não tem animado. Sim. Por que ele não vai ter? Não, porque nos animais, você fala? Porque nos animais é diferente. O tempo de duração da gestação... Não, aí vai obedecer o tempo dele. Agora, espera só um pouquinho. Deixa eu terminar aqui. Senão, não consigo terminar, não. Bom, na letra C. A partir da nona semana de gestação, o novo ser humano, em desenvolvimento, passa a ser chamado... Até a oitava, ele é um embrião. Depois da nona e em diante, da nona até a trigésima oitava ou a quadragésima, aí ele é chamado de fé. Professora? Só vão me chamar de bebê após o nascimento, embora a gente fale bebê, né? Ali no caderno de programa de saúde, né, que eu tava vendo, você colocou da oitava semana pra frente, que é chamado de feto. Sim, sim, então. Até a oitava, é embrião. Sim. Aí da nona, né? É chamado de feto. Ah, tá, entendi. Agora, temos que diferenciar os dois gêneros. Isso a gente viu no programa de saúde também. E tem. 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 Muito bem. Vamos lá. Não é evidente. Professora, posso falar minha resposta? Pode. Idênticos. Resultam do mesmo óvulo fecundado pelo mesmo espermatozoide. Já os fraternos originam-se de dois ou mais ovulações ocorridas no mesmo ciclo menstrual. Certinho? Não. 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 Fala! Pronto! Essa está bem pequenininha! Pode! Menina! Eu acompanho a minha sede que não vai ficar! Minha sede que não vai ficar! Fala! Faça, que é muito importante! Fala! Fala! Fala, foi! Fala! Achesamos! Boa! Seu amor! Pessoal de casa, você colocou diferente de visto? Agora, eu pedi três, só que tem várias. Lá na página 227, do Rio, tem uma listinha aí. Eu coloquei... Tá, então vamos lá. Evitar... O uso de bebida aí. Oi? Ele dá tudo de... Não. Não. Exatamente, de uma só, porque tudo é droga, né? Não. 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 Só que no livro tem mais, tá? Existem dois tipos de parto, quais são eles? O que é que são eles? Na letra H, após o nascimento, a nutrição do bebê é feita por meio, tá? Qual a resposta na letra H? Bom, conferem, então, a gente gostei. Bom, conferem, então, a gente gostei. Ó, agora nós vamos copiar o bebê de casa, ó. Tá aqui no finalzinho, anotem aquelas páginas ali. Para quinta-feira que vem. Sim. Lembrando uma coisinha, uma observação. A partir da semana que vem, mas aí semana que vem, na terça-feira é feriado, então a gente não vai ter aula. Mas a partir das próximas semanas, na aula de terça-feira, que seria programa de saúde, como a gente já terminou o texto, nós vamos usar as aulas de programa de saúde também para a ciência, tá? Para a gente conseguir terminar o texto, então, nessa terça não vai estar valendo porque é feriado, mas a partir das próximas semanas, terça e quinta, vão ser aulas de ciência. A matéria de programa de saúde, vocês já vão guardar para estudar para a prova. Aquele exercício que a gente corrigiu sexta-feira, guardem ele já para estudar para a prova, tá? Vai ser a mesma matéria do sede. E anotem essas páginas aí. Essas atividades de casa, de aula, de outras fases, vale ponto, só que vale ponto para a recuperação. Se alguém ficar com nota abaixo de cima, domina. Ah, sim, não. Aí, esse não tem o passeio simulado do STD e o desenho, tá? O trabalho, o neto, o neto, foram os dois de ciência. Então, vocês fizeram o teste, valendo 10. Fizeram o desenho, valendo 5, o simulado, valendo 5, que aí vai formar mais 10. E vão fazer a prova, valendo 10. Então, vocês vão ter oportunidade aí de 30 pontos. E depois eu vou dividir por 3, para poder sair a média do terceiro bimestre, tá? Anotem aí que eu vou tirar dessa página para a gente ir para o livro. A gente tem uma atividade aí no livro para poder fazer. Na 211 até 235. Não, não, não. Ó, atirei. Ó, atirei. Sai, sai, gente. Tá, gente. Vamos lá. É. Bom, vamos agora no livro, pessoal. Do Zé 22, essa que a gente estava... Well... Eu, Zé, eu, Zé. Na 222, eu só vou mostrar para vocês as figuras, para a gente relembrar algumas situações aí. Principalmente para o pessoal que não tem o livro, porque quem tem o livro já viu, já observou as figuras e está aí fazendo o exercício. Vou mostrar para o pessoal que não tem. Eu, Zé, eu, Zé. Bom, vamos acompanhar essas páginas somente as figuras. Vou colocar aqui o vídeo 10 e 22. Pessoal de casa vê também. E tem gente que não tem livro, então eu tenho que mostrar essas figuras que vocês viram aí no vídeo. Bom, algumas aulas atrás, Leonardo, agora para a gente só. Em algumas aulas atrás, vocês me perguntaram mais ou menos como era esse trajeto, a gente tem o matozoide até a chegada do óvulo, e aí eu tinha feito um desenho aqui no quadro. Agora, ele aparece no livro. A gente tem aqui o sistema reprodutor feminino, temos os ovários, o direito e o esquerdo. nesse caso aqui desse ovário, essa mulher está no período fértil dela, porque o ovócito está aqui, na tuboterina já. Então, isso acontece quando a mulher está no período fértil, e aí ela teve uma relação sexual. Por que eu sei que ela teve uma relação sexual? Porque tem um monte de espermatozoide aqui, subindo pela vagina, só que está bem fininho e bem branquinho. Subindo pela vagina, indo aqui pela tuboterina, para encontrar o ovócito. Tadinho, impossível. Nesse caso aí, quase que impossível acontecer isso. Esses que ficaram, que sobraram, que são esses de volta, e todos os outros que ainda estão ali no útero, eles morrem, eles se desintegram. O próprio corpo da mulher é capaz de fazer isso. E já morre? Não, é uma célula. Então, ela morre e outras células terminam no trabalho de desintegrar essa célula reprodutora. Então, isso demora em mais ou menos umas 24 horas. Mas ele ainda fica aqui. Eu ia chegar aqui, mas é muito mais. Muito mais, com certeza. Está aqui apenas... Ah! Microscópio. Milhões. É, exatamente. Bom, aí depois, feito isso, que está mostrando o óvulo aí, já sendo fecundado, começa um outro processo, que é o processo que a gente chama de gestação. Então, a princípio, que era lá uma célula reprodutora masculina e uma célula reprodutora feminina, aqui a gente já tem duas linhas. mas, ó, já uniu o espermatozoide com o óvulo. E aí, isso começa a se multiplicar. Tá? Nessa forma aí, já dentro do útero da mulher. Então, de dois, ó, vão virar quatro. Aí, de quatro, oito. De oito, dezesseis. De dezesseis, trinta e dois. Deve ser mais ou menos o que tem aqui. E aí, continua. Isso aí, mais ou menos um dia depois, é. Aí, vai multiplicando, ó. Aí, aqui a gente tem um outro desenho, ó. Mostrando exatamente essa evolução, ó. Ó a multiplicaçãozinha das células aqui em cima. Até virar um embrião. Aqui, nesse azulzinho, nesses dois azulzinhos aqui, ó. Já é, já, um embrião. Ele vai ficar, assim, nessa aparência aí, oito semanas. Tá? Ó. Vou mostrar aqui. O embrião aqui, ó. Tá lá coladinho na parede do útero. É chamado de endométrico, essa parte. E aí, com nove semanas, a mulher já tem essa aparência aqui, ó. Já começa a desenvolver o feto aqui, ó. Mildinho. Vou mostrar uma outra foto que é menor ainda, quer ver? Ó, olha aqui. Olha na outra parte. aqui o feto com 12 semanas. Aí, na de baixo, ó. Tá com 17. Aí, lá em cima, ó. Tá com entre 26 e 29 semanas. Aí, já tá bem maiorzinho. E a de baixo, ó. A letra F. Está com 30 semanas. Bom dia, tia. E aí, tia, 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 tia. Tia, tia. E aí, tia, tia, tia. Tia, 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 tia. E aqui a casa, de alquileras, perlos e asus e veios. E a primeira fala que não para o nome? Não. Não. Tá bem. Eu entendi que... E essa foto agora... E essa foto agora... E esse aqui, o... E o... E o... E a outra. Obrigado. Bom, aí aqui, ó, então na letra F, que é a última, temos aí o feto já com 30 semanas. Se a gente observar, ele já tá todo formadinho aí. O que vai acontecer até a 38ª ou até a 40ª semana, até a 40ª semana, é o que? É esse feto ganhar peso, né? Ele vai se desenvolver um pouco melhor e vai ficar mais gordinho, vai ganhar mais peso. Aí, provavelmente, ele deve estar aí com 1 quilo e pouquinho. Geralmente, um bebê nasce mais ou menos com mais de 3 quilos, né? Um bebêzinho assim, normal, ele nasce com quase 50 centímetros ou mais de 50, um pouquinho, e sempre com mais de 3 quilos. Então, nessa etapa aí, ele só vai ganhar um tamanho, vai crescer um pouquinho mais e vai ganhar peso, porque ele já tá todo formadinho aí. Fala, então. O que é a gente tem que ter a unidade básica? Sim, porque o oxigênio que passa pra ele é pelo cordão umbilical. Ele não usa o nariz? Não, não usa o nariz. Por isso que quando ele sai, quando ele nasce, quando ele não chora, o médico dá uma palmadinha no bumbum dele pra ele chorar. Por quê? Porque é ali que ele vai ativar os primóis dele. O que é a tensão, ele respirava com a ajuda da mãe, né? Ele recebia o oxigênio do corpo da mãe pelo cordão umbilical. Ele não tinha, assim, que fazer força pra respirar num ambiente externo. Então, quando ele já não nasce chorando, porque o choro é que vai ativar esse primão, vai fazer esse primão trabalhar adequadamente. Quando ele não chora, o médico dá uma palmadinha nele pra ele chorar. Aí ativa o pulmão dele o corpo. Ativou o pulmão dele, ele já coloca... Não sei se vocês já viram também. Coloca um tubinho no nariz pra limpar, se tiver algum pedacinho de placenta, alguma coisa assim. O médico enfia um tubinho pra desobstruir as narinas e aí a área deve gastar. É que a gente não tem mais dados mais cálidos. Então, vamos lá. 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 Fala. 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 É assim mesmo. Fala, Nise. O recreio é 10 horas, tá? Você sem máscara, dentro da sala e comendo. Desse jeito vai ficar assim. e não tá dando família sem máscara comendo não é hora do recreio e pode acontecer também e pode acontecer também porque a sala do centro cirúrgico é muito gelada né por causa de bactéria então o ar condicionado é muito gelado então o ar condicionado com a bactéria é em todo o hospital é assim geralmente o hospital é bem gelado isso mais rapidamente aí eles colocam o ar condicionado ali ó entendeu? potente exatamente exatamente aí não é uma bactéria é um vírus entendeu? fala pedro vou chegar em você não isso não tem nada a ver roxo roxo tudo bem roxo tem a ver se você deixar muito tempo já tá tendo a contração o neném já tá querendo nascer é porque ela vai sonhar é ela já tá fazendo a força pra querer nascer e você tá impedindo que ela nasça aí pode ficar roxinho quando nasce todo roxinho e aí e aí sim é pode pode ser é pode ser na hora da força já tava encaixado e aí abriu eu quero que ele perdeu um pouquinho para poder tirar Depende Depende de qual marca Aí é hereditário Alguém na sua família deve ter também Não necessariamente no nariz Pode ter um ultrapapo Fala Miguel Miguel agora Eu acho que não Eu acho que não Porque se ela estiver morrendo E for socorrida a tempo Conseguem tirar o bebê Então Não, não é sem trifugação não A sem trifugação É um outro nome Eu vou lembrar, vou te falar A sem trífuga, por exemplo Quando você quer saber A reprodução assistida O sexo do bebê Você coloca o sêmen Num tubo de ensaio Esse tubo de ensaio É colocado na centrífuga E essa centrífuga Ela bate Ela parece uma máquina de lavar Ela só serve pra Agitar líquidos Não é a centrifugação Tem um outro nome É um outro nome Eu esqueci Eu esqueci o Nore Mas eu vou lembrar Vou te falar Isso É exatamente isso Quem ia perguntar Fala Isaac Agora você Quer perguntar Da espinha Pinta ou espinha A pinta é uma massa de nascença Isso a gente já nasce com ela Pode ser hereditário também Mas não necessariamente No mesmo local Pode ser em locais diferentes também Vou mostrar outra figura Para o pessoal que fala Que não tem livro Ó, agora vou mostrar lá Na 239 Isso Isso Sim Sim Pode sim Bom, ó Vou mostrar outra imagem Para vocês Agora A gente viu isso aqui Também Programa de saúde Vamos só revisar Ó Página 239 Aqui na 239 Nós temos Os métodos Anticoncepcionais Né? Tá diferente também? Não Ah, o de vocês Tá maior E você Tá até melhor Isso Ah, eu já falei Eu trouxe até aqui Isso Essa partezinha aqui, ó Essa partezinha aqui Isso 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 Tudo aqui, ó Tudo aqui Fica no canal Faginal E isso aqui Que a borda Fica pra fora da vagina Eu trouxe Pra mostrar pra vocês É O masculino Ele é mais prático Né? Por isso Que É mais utilizado E até mais barato Também, né? Porque o feminino Não é muito baratinho Não É O feminino Antigamente não tinha não Mas agora já tem também Tem Aquele Aquele Que eu trouxe pra vocês Vocês parem Eu peguei no posto Aí eu abri, né? Aí tem que jogar fora Porque ele acaba Reciclando Aí ano que vem Quando eu for dar essa aula de novo Vou ter que no posto de novo Pegar Cada um Mas como assim? Como que você fala assim De segurança? É Então O masculino Foi o que eu falei Ele é mais prático Né? É mais rápido de se colocar É mais prático É mais barato Então acaba sendo mais utilizado Com relação a escurar É uma chance mínima Tá? É É uma chance mínima Por quê? Antes dela Ser comercializada Antes dela Ser colocada à venda Ou ser distribuída no posto Que aí é de graça Ela é testada Esse lápis É testado Pra que não tenha Uma ruptura Não, meu bem Caralho Antes de fazer Antes de ter Esse formatinho Enroladinho Antes de enrolar Eles testam A qualidade do lápis E aí depois Eles enrolam Tá? Então Isso é seguro Só Vai Estourar Se não Souber Colocar Por isso Por isso que Embaixo Acho que No de vocês Não tem Mostra Essa Colocada Deixa eu ver se Tem o feminino Também Mostrar o masculino E o feminino Só que eu acho Que não vai dar Pra mostrar Não No de vocês Não tem Aqui tem O do masculino Segurando ali Aquela partezinha Essa partezinha Maior Aqui Né? Pra não dar ar E aí depois É só desenrolar Porque ela vem aqui Enroladinha Essa parte aqui Tá toda enroladinha E da feminina Ó Da feminina Ela não é tão prática Assim Aqui Tá vendo? Tem uma argolinha De borracha Você vai fechar isso Junto dessa argolinha Tem uma espuminha Ali dentro Você fecha isso E vai introduzindo Dentro da vagina Só vai deixar A parte do outro anelzinho Que vai ficar pra fora Ali O pênis vai entrar E Você vai estar segura Da mesma maneira Só que dá um pouco Mais de trabalho Né? Porque o nosso Órgão Ele é interno O do homem É externo Então é muito mais prático Em segundos O homem coloca A gente vai levar aí Um minuto Mais ou menos Ou então até mais Tá? Tá? É E também Por conta do preço Né? Que é mais em conta Vem mais barato É Na verdade É de graça Ficou no posto Eles até pedem Para as pessoas Irem no posto pegar Entendeu? Porque tem muita coisa Lá pra dar E tem gente Que não vai pegar Então pode ir lá Eles dão Vem uma fitinha Assim com várias Né? Deve-me Mais cinco Eles dão várias fitinhas Daquela Pra quem Pode? 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 Qualquer pessoa Pode ir Pode? 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 Ah, então Porque na farmácia Né? Tem 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 Diversas Empresas Que fabricam Também E assim Na farmácia Tem diversos Modelos Diferentes Tem Com cheiro Tem Com Colorida Né? Tem 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 E Tem Tem Ó Ó Aqui a gente tem a pílula que a gente comentou também O diafragma que eu mostrei a foto pra vocês também Tem uma ordem pra pessoa não esquecer de tomar Olha lá. Isso. Esse aqui é de 21. Esse é de 21 comprimidos. Tem uns que são de 24. Então. Aí aqui ela aponta. Aqui ela aponta. E tem os dias da semana também aqui, tá vendo? Em segunda, terça, quarta, pra ela não se confundir se ela já tomou ou não. Aí aqui a gente tem o dia, ó, embaixo. A gente já falou também. Aqui tem o desenho da latiadura, ó. Porta esse pedacinho das trompas, ó. E aqui a gente tem da vasectomia, que porta também o canal diferente, tá? Não, não tem porra. Pelo menos, por enquanto, não. Agora vamos na 253. Vamos fazer essa cruzadinha aí. Não, não concordo, tá? Infelizmente, é assim. Seu peço já tinha feito. No homem, não. Pois é, no homem, não. No homem, acima de 18 anos. Tem 18 anos, já pode fazer. Se no homem tem que ter mais filhos pra poder conseguir fazer. Não. No homem, não. Só na mulher. Professora, agora eu vou falar o que eu vou fazer aqui, mas aqui eu tenho que ver o que está. Ó. Eu sou Maria, eu tenho contado se eu poderia ter a vida, se eu poderia ter a vida, se eu poderia ter uma situação. Sim. Eu falei que sim. O poder pode, porém, foi o que Laura falou, né? Depois tem que pensar no que fez, né? Pra fazer da maneira correta, pra sair, no caso, você tá lá no posto, que é golpe de trabalho, que tudo bem. Mas, assim, no caso dos meninos, é mais tranquilo. No caso das meninas, é que tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque elas é que vão engravidar, né? Se alguma coisa der errado. E se engravidar muito cedo, foi o que eu falei pra vocês durante a aula. O organismo, ele ainda está amadurecendo. Então, antes dos 18, a menina que engravida, ela corre risco, tá? Porque o corpo dela ainda está... Ela já tem a menstruação, ela já pode ficar grávida, porém, o útero dela, todo o corpo dela ainda está amadurecendo. Então, ela pode ter uma ótima gravidez, mas ela pode ter uma gravidez de risco, uma gravidez complicada. tanto pra ela, quanto para o bebê. Então, o ideal é que, se acontecesse uma gravidez, acontecesse com todas as meninas depois dos 18 anos. Porque aí, a chance de risco, tanto pra ela quanto pro bebê, seria menor. Né? Porque aí, o corpo, ele já está mais amadurecido. Tá? Tentem fazer essa cruzadinha aí pra gente corrigir. Não, mas eu vou passar. Eu passei uns casos, você anotou? Não, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É, aí vai dar uma briga. Vai dar até a separação. Né? Porque o corpo é dela, eu não concordo com isso, não. O marido tem que autorizar. Mas eu ouvi uma reportagem, eu ouvi uma reportagem falando sobre isso, sim. Olha só, você não está entendendo, você nem escutou o que ele falou. É, né? É que tem que ter autorização do marido para colocar o Dio. E aí, ele está perguntando o porquê. Entendeu? Não tem o porquê, porque se o corpo é dela, ela que deveria ter, né, o direito de escolha. Mas estão querendo fazer dessa forma. O que é que a pessoa não está no marido? Vai fazer o quê? Vai fazer o marido? É, vai ter que... Não sei, não sei. Não sei como é que... Não sei como é que está nesse sistema de não ter o Dio, de não ter o marido. Entendeu? Como que procede isso? Mas, antigamente, eu não precisava disso, não. Isso aí é coisa de um tempo para cá. Eu vi isso em mais ou menos um mês. Deixa eu fazer a chamada enquanto vocês vão completando aí. Ana Carolina. Ana Gabriela. Brian. Bruna. Camille. Camille. Estou presente. Nós vamos fazer uns outros exercícios, tá? Eu só coloquei esses para vocês agora, porque é o único que ia dar tempo de fazer agora. Aline, estou presente, porque sem querer eu pertencirei da aula, Ana Carolina. Tá, tá bom. Coloquei já. Eduardo. Faltou. Emanuel. Evelyn. Está presente. Gabriela. Não encaixou, então, espera que a gente vai corrigir. Isabela. Está presente. Isaac. Júlia. Professora Júlia está presente, só que ela está caindo e voltando toda hora. Tá, tá bom. Caló. Está presente. Caio. Presente. Laura. Presente. Leonardo. Lívia. Lorena. Ela está presente, mas também está caindo e voltando. Tá. Lucas Felipe. Lucas Simões. Maria Clara. Miguel Francisco. Faltou. Mas chegou a entrar na sua alma. Miguel Vieira. Presente. Pedro. Tainá. Faltou. Yasmin. Presente. Yasmin Viveiros. E Angelina. Presente. Não, vou corrigir agora. Vamos lá. Sim, mas dá tempo a pedir. Número 1, ó. Método anticoncepcional que impede o contato entre filhos e sexuais e a transmissão das infestórias. Preservativo. 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 Muito bem. Método que impossibilita a fecundação por meio da ação de hormônio que impede a oculação. Pílula. Pílula. Muito bem. 3. Método inserido no colo do útero algumas horas antes da relação sexual, formando uma barreira para o sênior. Diafagno. Diafragno. Muito bem. 4. Técnica cirúrgica que resulta no corte do fechamento dos dúvidas de doenças. Vasectomia. Vasectomia, que é a cirurgia do homem. 5. Dispositivo inserido no útero. Tiro. 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 6. Técnica cirúrgica que resulta no corte e fechamento das tubas uterínicas. Laquedura. Dura. Muito bem. E por último, evento caracterizado pelo fim da gestação em um período em que o embrião ainda não é capaz de sobreviver fora do útero. Aborto. Aborto. Muito bem. Repetindo, então. Número 1. Preservativo. 1, 2, pílula. 3, diafragma. 4, vasectomia. 5, gin. 6, laqueadura. 6, laqueadura. e 7, aborto. Como se escreve? Aqui, ó. não, é com D. Agora, para terminar aqui embaixo, existem diferentes técnicas de reprodução assistida. A fertilização em vitro. É, transferência de espermatozoide para o colo do útero, para o colo do útero, ou transferência de embrião para o interior do útero. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, a segunda, isso. E aí, depois, ó, nesse desenhozinho aqui. É pra ligar, é. E inseminação artificial é a transferência de espermatozoide para o colo do útero e é esse desenhozinho aqui. Tá? Óbvio. Ok? Faça o dever de casa quinta-feira que vem, que a gente foram linda During Despedir de casa. Tá? Obrigada.